Aula 1. O estado da estrela solar apela. Ei, Ana. Sabia que o Andrew Jackson deixou o Zéuá para o Texas devido a problemas pessoais e dificuldades políticas? Uau! Não percebi isso. O que o fez decidir deixar o país e ir para o Texas de todos os lugares? Bem, parece que o Jackson estava a enfrentar alguns desafios significativos em casa. O Texas ofereceu-lhe uma oportunidade para um novo começo, suponho. Interessante. Estou curioso para saber mais sobre o que especificamente o levou a fazer aquela mudança dramática para o estado da estrela solitária. Pelo que percebo, Jackson tinha estado envolvido em intensas lutas políticas e controvérsias em Washington. Entendo. Provavelmente estava a tentar escapar do drama e das tensões da capital. O Texas deve ter parecido o refúgio perfeito. Exatamente. Na altura, o Texas ainda fazia parte do México, por isso proporcionava um pouco de distância geográfica dos seus problemas. Assim, faz sentido. Um país totalmente novo poderia oferecer-lhe a oportunidade de começar de novo longe dos holofotes. Precisamente. Embora, é claro, o Texas acabaria por se afastar do México e tornar-se a sua própria república independente. Fascinante. Pergunto-me se o Jackson desempenhou algum papel nessa transição ou se estava apenas a tentar encontrar um lugar tranquilo para ficar quieto. Pelo que li, ele não se envolveu realmente no movimento de independência do Texas. Estava mais focado em tentar encontrar a paz e a solidão. Entendo. Portanto, foi apenas uma decisão pessoal para ele, não política. Só precisava de fugir de tudo. Certo. Estava apenas à procura de um novo começo. Embora, claro, o Texas se tornasse mais tarde uma grande parte da história americana. Absolutamente. É interessante pensar como a decisão de Jackson de procurar refúgio lá pode ter tido implicações mais amplas. Definitivamente. O seu tempo no Texas, mesmo que breve, foi provavelmente um capítulo importante na sua vida e na história do Estado. Com certeza. Isso só mostra como as decisões pessoais de figuras históricas podem acabar por ter reverberações muito mais amplas. Exatamente. Mesmo as escolhas mais aparentemente isoladas podem acabar por moldar eventos e trajetórias maiores. Coisas fascinantes. Adoro aprender sobre estas histórias pouco conhecidas e como elas se encaixam no quadro geral. Eu também. Realmente dá vida à história de uma forma mais matizada e convincente. Não achas? Absolutamente. Este tipo de anedotas pessoais tornam as figuras históricas muito mais relacionáveis e humanas. Definitivamente. Muito bem. Fico feliz por poder partilhar convosco esta informação interessante sobre o Andrew Jackson e a sua aventura no Texas. Agradeço por me ter preenchido. É sempre um prazer aprender novas novidades históricas suas. Fico feliz em fazê-lo. Deixe-me saber se quiserem mergulhar mais fundo em outras histórias pouco conhecidas do passado. Vai fazer. Esta foi uma boa conversa. Obrigado por despertar a minha curiosidade sobre a viagem do Andrew Jackson Lone Star. O meu prazer. Gosto sempre deste tipo de discussões históricas enriquecedoras convosco. Da mesma forma. Muito bem. Provavelmente devia ir embora. Mas esta foi uma maneira maravilhosa de passar algum tempo. Concordado. Tome cuidado. Estou ansioso para o nosso próximo chat de história fascinante. Aula 2. Explorando a inspiração artística. Ei, Ana. Posso ver a influência do uso da cor pelo Van Gogh nas vossas pinturas vibrantes. Ah, notaram. O uso arrojado e expressivo da cor por Van Gogh foi definitivamente uma grande inspiração para mim. Isso realmente mostra. Há tanta energia e vibração no seu trabalho que lembra o estilo dele. Absolutamente. Sinto-me atraído pela forma como ele usou a cor para transmitir emoção e movimento nas suas pinturas. Definitivamente. As pinceladas grossas e rudopiantes e a paleta poderosa parecem irradiar para fora da tela. Completamente. Adoro como ele não teve medo de usar cores muito intensas, quase chocantes, para criar estas incríveis composições visuais. Definitivamente. Há uma qualidade crua, quase restrito no seu trabalho, que eu acho tão cativante. Definitivamente. E podem ver como essa sensação de liberdade e espontaneidade surge nas minhas próprias peças também. Definitivamente. Há uma sensação maravilhosa de dinamismo e expressão nas vossas pinturas. Obrigado. Acho que deixar a tinta fluir e aplicá-la com traços ousados e gestuais ajuda realmente a captar essa energia de Van Gogh-esca. Fico feliz que aprecie isso. O trabalho do Van Gogh tem sido uma fonte constante de inspiração para mim. Isso realmente mostra. Há uma ligação inegável entre o seu estilo e a qualidade vibrante e emotiva da sua arte. Definitivamente. Estou sempre a esforçar-me para canalizar esse uso cru e sem reculpa da cor e das pinceladas nas minhas próprias pinturas. Estão a fazer um trabalho incrível. O seu trabalho tem uma qualidade tão cativante, quase hipnótica. Obrigado. É tão gentil da sua parte dizer. A arte de Van Gogh tem sido verdadeiramente transformadora para mim como pintor. Consigo ver isso com toda a certeza. A paixão e a autenticidade no seu trabalho é palpável, tal como o dele. Isso significa muito para mim. Sinto-me honrado por levar essa tradição expressiva e colorida à minha maneira. Estão a fazer isso lindamente. Van Gogh ficaria sem dúvida orgulhoso de ver o impacto que teve no artista como senhor. Uau! Isso é um pensamento incrivelmente humilhante. Estou muito grato por ter descoberto o seu trabalho e deixá-lo inspirar a minha própria jornada criativa. Como deveria ser? É uma prova do poder duradouro e da influência da grande arte. Absolutamente. O legado de Van Gogh vive através de artistas apaixonados como eu. É um verdadeiro privilégio. Muito bem dito. O seu trabalho é uma extensão vibrante e viva da sua visão artística revolucionária. Tenho a honra de carregar essa tocha. Obrigado por ver e apreciar essa ligação, John. É um prazer. Foi uma alegria discutir o impacto do Van Gogh com um espírito artístico semelhante ao seu. Da mesma forma, esta foi uma troca maravilhosa. Estou grato por ter encontrado um colega admirador do seu trabalho. Tal como eu. Muito bem. Vou deixar-vos voltar ao vosso quadro. Continuem com o trabalho incrível. Muito obrigado. Certamente farei. Aproveite o resto do seu dia. John Você também. Estou ansioso para ver mais das tuas criações vibrantes inspiradas em Van Gogh. Lição 3 Viagens Save-Shoulder Season Já pensou em viajar durante a época dos ombros? Sim. Ouvi dizer que pode poupar dinheiro e evitar as multidões. Quais acha que são os benefícios das viagens de Sisa Nombro? Bem, a maior vantagem é que os preços nos voos, hotéis e atividades tendem a ser muito mais acessíveis. Absolutamente. Isso é um grande empate. As épocas de pico de verão e férias podem ficar bastante caras. Exatamente. E não tem de lidar com o afluxo de turistas que podem fazer com que alguns destinos se sintam sobrelotados. Bom ponto. A época dos ombros é o momento perfeito para experimentar um lugar com mais espaço e autenticidade. Definitivamente. Pode realmente mergulhar na cultura local sem agitação. Isso soa maravilhoso. Imagine que o tempo seja provavelmente um pouco mais agradável também durante os meses de ombro. Com certeza. Normalmente evita as temperaturas extremas da época alta, quer seja demasiado quente ou demasiado frio. Exatamente. As condições amenas e confortáveis são ideais para desfrutar de atividades ao ar livre e passeios turísticos. Absolutamente. E muitas vezes pode encontrar ótimas ofertas em voos e hotéis, sendo flexível com as datas da sua viagem. Isso é uma ótima dica. Viajar fora dos horários de pico pode realmente compensar em termos de economia de custos. Definitivamente. É preciso apenas um pouco mais de planeamento, mas as recompensas valem a pena. Estou definitivamente intrigado. Quais são alguns dos melhores períodos da época do ombro a considerar? Bem, os meses de primavera e outono são normalmente excelentes, como abril-maio e setembro-outubro. Vejo. Faz sentido. Essas estações de transição parecem ideais para evitar as multidões. Precisamente. Muitas vezes pode encontrar um clima ameno e agradável e preços mais baixos durante essas temporadas de ombro. É muito bom saber isso. Vou ter de começar a pesquisar algumas capadelas potenciais para a época do ombro. Acho que gostariam muito da experiência. É uma ótima maneira de viajar de forma mais acessível e autêntica. Estou vendida. Viajar na época dos ombros soa como a maneira perfeita de explorar novos lugares com um orçamento limitado. Absolutamente. Apenas um pouco de flexibilidade pode desbloquear algumas oportunidades de viagem fantásticas. Mal posso esperar para começar a planear a minha próxima aventura na segunda temporada. Obrigado pelas fantásticas dicas. John O meu prazer. Estou feliz por poder fornecer algumas informações úteis sobre como maximizar a sua experiência de viagem. Definitivamente. Esta foi uma discussão maravilhosamente informativa. Agradeço-lhe partilhar a sua experiência na época dos ombros. A qualquer hora. Deixe-me saber se precisar de algum outro conselho de viagem quando começar a planejar sua próxima viagem. Vai fazer. Tenho certeza de que voltarei a pensar de novo em breve sobre as estratégias para a época dos ombros. Parece bom. Estou ansioso para ouvir sobre as suas futuras aventuras na segunda temporada. Absolutamente. Isto vai abrir-me muitas oportunidades de viagem mais acessíveis. Maravilhoso. Fico feliz por poder inspirá-lo a explorar os benefícios das viagens na temporada de ombro. Definitivamente sim. Estou muito entusiasmado com isso. Obrigado mais uma vez, John. É um prazer, Ana. Boas viagens. E deixe-me saber como foi. Lição 4. Atirando novas experiências. Experimentar algo novo. É uma oportunidade fantástica. Tem pensado em experimentar alguma coisa em particular? Sim. Tenho vontade de sair da minha zona de conforto e explorar uma nova atividade ou hobby. Tem alguma sugestão? Um, bem, que tipo de coisas estão geralmente interessados ou curiosos em explorar? Essa é uma ótima pergunta. Sempre que experimentar a minha mão em cerâmica ou cerâmica, a ideia de trabalhar com argila intriga realmente. Ó, cerâmica, é uma ideia maravilhosa. É uma saída criativa única e gratificante. Fico feliz que pense assim. Ouvi dizer que pode ser bastante meditativo e terapêutico também. Absolutamente. O processo de moldar o barro e ver as tuas criações ganham vida é realmente fascinante. Só posso imaginar. E adoro a ideia de poder desenhar e fazer as minhas próprias peças funcionais ou decorativas. Exatamente. A versatilidade da cerâmica é tão apelativa. Pode ser muito criativo com as formas e os esmalte. Isso soa fantástico. Estou definitivamente intrigado com a oportunidade de libertar o meu artista interior. É uma maneira fantástica de fazer exatamente isso. A cerâmica pode ser uma saída maravilhosa para a autoexpressão. Estou vendida. Agora só preciso de encontrar uma aula de cerâmica para iniciantes na área para começar. Tenho a certeza de que existem muitas opções. Centros comunitários e estúdios de arte oferecem frequentemente cursos de introdução. Excelente. Vou ter de começar a pesquisar algumas possibilidades locais. Isto está a deixar-me entusiasmado. Posso dizer. É tão bom quando encontramos um novo passatempo que desperta esse tipo de entusiasmo. Absolutamente. Acho que este poderia ser o início de uma viagem criativa realmente gratificante para mim. Não tenho dúvidas de que será. Experimentar coisas novas pode ser estimulante e enriquecedor. Tens toda a razão. Estou pronto para aceitar o desafio e ver que tipo de oleiro posso me tornar. Adoro essa atitude. Mergulhar de cabeça é a melhor maneira de tirar o máximo proveito de uma nova experiência. Definitivamente. Não há tempo como presente para sujar as minhas mãos e ver o que posso criar. Exatamente. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre as tuas aventuras na cerâmica quando começas. Eu também não. Este será um novo capítulo tão empolgante. Agradeço por me encorajar a experimentar algo novo. Claro que estou feliz por poder ajudar-vos a inspirar-vos. A ramificação é tão importante para o crescimento pessoal. Absolutamente. Sinto-me energizado e ansioso para embarcar nesta empreitada criativa. Vai ser fantástico. Não tenho dúvidas quanto a isso. Desejando-lhe tudo de bom enquanto mergulha no mundo da cerâmica. Obrigado. John. Vou ter a certeza de que vou mantê-lo informado sobre o meu progresso na escultura de argilas. Por favor, faça. Estou ansioso para ver que obras-primas acabam por criar. Percebeste. Está bem. É hora de eu ir inscrever-me naquela aula de cerâmica. Desejo-me sorte. Não precisa de sorte. Você tem isso. Divirta-se e aproveite o processo. Lição 5. Uma jornada ao fitness. Jornada. Não podia estar mais de acordo. Temos isto. Vamos alcançar os nossos objetivos de fitness juntos. Absolutamente. John. Estou tão entusiasmado por enfrentar esta jornada convosco ao meu lado. Eu também. Vai ser uma experiência incrível. Vamos empurrar uns aos outros e celebrar o nosso progresso. Definitivamente. Ter um companheiro de treino vai fazer tanta diferença. Podemos motivar-nos mutuamente a cada passo do caminho. Com certeza. Manter a responsabilidade mútua é fundamental quando se trata de construir hábitos saudáveis. Exatamente. E sei que, com o vosso apoio, serei capaz de ultrapassar quaisquer obstáculos ou planaltos. Absolutamente. Vamos ser uma equipa imparável, conquistando juntos os nossos objetivos de fitness. Mal posso esperar. Vamos ficar tão fortes, tanto física como mentalmente. Não tenho dúvidas quanto a isso. Com a nossa determinação combinada, sei que conseguiremos resultados incríveis. Concordo 100%. Vamos surpreender-nos com o quanto somos capazes de fazer. Estou tão entusiasmeado só de pensar nisso. Isto vai mudar a vida. É mesmo. E a melhor parte é que podemos experimentar tudo isso juntos. Exatamente. Tê-lo como meu companheiro de treino faz toda a diferença. O mesmo aqui. Estou tão contente por termos decidido embarcar nesta jornada de fitness em equipa. Eu também. Isto vai ser o início de uma parceria incrível e saudável. Absolutamente. Vamos esmagar os nossos objetivos e fazer isso muito. Claro que sim. Já consigo sentir as endorfinas e a sensação de realização. O mesmo aqui. Isto vai ser muito gratificante. Tanto física como mentalmente. Concordo plenamente. Vamos fazer isso, parceiro. Pode apostar. Muito bem. Vamos lá e faremos acontecer. Estou mesmo ao seu lado, John. Vamos alcançar a grandeza. É o que gosto de ouvir. Isto vai ser épico. Posso senti-lo. Totalmente. Muito bem. Vamos começar esta festa de fitness. Sabem disso. Este é o início de algo verdadeiramente especial. Não podia estar mais de acordo. Estou muito grato por tê-lo ao meu lado. Da mesma forma, Ana, juntos, somos imparáveis. Lição 6. A garra de mercearia. Sim, eu fiz. Porquê? Precisa de alguma coisa? Bem, estava curioso para saber se pegou algumas coisas que eu pudesse usar também. Ou, percebi. Que tipo de artigos procurava? Ficaria feliz em ir buscá-los da próxima vez que estiver na loja. Um, deixa-me pensar. Alguns produtos frescos seriam ótimos. Talvez algumas maçãs, cenouras e brócolos. Percebi. Posso definitivamente adicioná-lo à minha lista. Está no mercado para mais alguma coisa. Ou, e se eles tiverem algum bom pão integral, isso também seria fantástico. Sem dúvida, o pão integral é uma obrigação. Ficarei atento a um bom pão. Fantástico! És o melhor. Esses poucos itens ajudariam realmente a completar as minhas refeições esta semana. Não há problema nenhum. Fico feliz em ir buscá-los na próxima vez que for ao supermercado. Agradeço muito. Às vezes, fazer compras de supermercado pode ser uma tarefa tão difícil, sabe? Compreendo perfeitamente. É muito mais fácil quando se pode pegar algumas coisas para um amigo. Exatamente. E é ótimo ter um parceiro de compras confiável para ajudar. Absolutamente. Fico feliz por poder dar uma mão. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa. Vai fazer. Vou mantê-lo informado se surgirem outros elementos essenciais da minha parte. Sou bem. Vou à loja mais tarde hoje. Por isso, vou ter a certeza de que vou recolher esses itens para vocês. És uma salva-vidas, Ana. Agradeço muito o seu tempo a ajudar. Claro que é um prazer. Fico feliz em tornar a sua mercearia um pouco mais fácil. Definitivamente. Muito bem. Vou deixar de chegar a isso então. Obrigado mais uma vez. A qualquer hora, John. Vou falar contigo em breve sobre como foi a mercearia. Sou bem. Vamos-nos mais tarde. Lição 7. Debatendo o futuro da democracia. Ideias. A maior democracia do mundo vai liderar todo o mundo de democracias. Qual é a sua opinião sobre isso? Um, essa é uma perspetiva intrigante. Acha mesmo que os EUA podem liderar o movimento democrático global? Absolutamente. Enquanto democracia preeminente do mundo, creio que os EUA têm a oportunidade e a responsabilidade de promover os valores democráticos em todo o mundo. Consigo ver o apelo dessa visão, mas não acha que é um pouco idealista. Difundir a democracia nem sempre é tão simples como pode parecer. Talvez, mas continuo a acreditar que é um esforço digno. A democracia provou ser a forma de governo mais justa e estável. Concordo, mas é preciso considerar os contextos culturais e históricos únicos das diferentes nações. O que funciona no ZEUA pode não se traduzir perfeitamente noutro lugar. Isso é um ponto justo. Ainda assim, penso que os princípios fundamentais da democracia, liberdade, igualdade, Estado de Direito, são valores universais que devem ser aspirados globalmente. Apresentamos um caso convincente. Mas não se preocupa que a influência pesada do ZEUA possa realmente minar os movimentos democráticos locais. 1. Levanta uma preocupação válida. Qualquer alcance democrático teria de ser matizado e responder às necessidades e sensibilidades locais. Exatamente. É um equilíbrio delicado promover ideais democráticos respeitando a soberania nacional e a autodeterminação. Absolutamente. Não podemos apenas impor o nosso modelo, mas sim trabalhar em parceria com aspirantes a democracias em todo o mundo. Gosto muito mais dessa abordagem. Democratização colaborativa, de baixo para cima, em vez de mandatos de cima para baixo. Sim, exatamente. Construir uma comunidade global de democracias através do apoio mútuo e da aprendizagem partilhada. Isso soa como uma estratégia muito mais sustentável e eficaz. Temos de estar dispostos a aprender com os outros também. Definitivamente. Nenhuma democracia detém o monopólio das boas ideias. Todos podemos beneficiar da polinização cruzada das práticas democráticas e das inovações. Concordo plenamente. Trata-se de promover o intercâmbio internacional de princípios democráticos e boas práticas. Precisamente. Um mundo interligado de democracias que se reforçam e se inspiram mutuamente. Estou a começar a ver o potencial dessa visão. É um objetivo ambicioso, mas nobre. Fico feliz que esteja a aceitar a ideia. Difundir a democracia a nível global é um desafio complexo, mas creio que vale a pena prosseguir. Tenho de admitir que apresentaste um caso muito convincente. Posso imaginar como isso poderia remodelar o cenário geopolítico para melhor. Fantástico. Estou muito feliz por ter despertado o seu interesse. É uma visão que estou profundamente apaixonada por trazer à realidade. Posso dizer. O vosso entusiasmo pelos ideais democráticos é bastante inspirador. John. Conte comigo como um apoiador ansioso. Excelente. Estou muito feliz por tê-lo a bordo. Juntos. Acredito que podemos ajudar a traçar um futuro mais democrático para o mundo. Definitivamente. Esta é uma perspetiva empolgante e estou ansioso para ver como tudo se desenrola. As possibilidades são verdadeiramente infinitas. Não podia estar mais de acordo. Muito bem. Vamos continuar a pensar em formas como podemos contribuir para este movimento democrático global. Percebeste. Já estou cheia de ideias. Vai ser uma viagem estimulante. Absolutamente. Estou ansioso para ver aonde os nossos esforços colaborativos nos levam. O futuro da democracia é brilhante. Lição 8. Acabando com o intermediário. Mercado do dólar. As empresas podem contornar intermediários como distribuidores ou retalhistas e vender diretamente aos consumidores. Qual é a sua opinião sobre isso? Conceito interessante. Cortar o intermediário poderia definitivamente trazer algumas vantagens para as empresas. Absolutamente. Ao vender diretamente, podem potencialmente oferecer preços mais baixos e melhores margens de lucro. Isso é um bom ponto. Elimina a marcação que normalmente acontece em cada fase da cadeia de abastecimento tradicional. Exatamente. E permite que as empresas tenham mais controle sobre a experiência do cliente e as mensagens da marca. Absolutamente. Isso é um grande benefício. Podem garantir uma identidade de marca coesa sem diluição. Definitivamente. Além disso, obtenham acesso mais íntimo aos dados e preferências dos consumidores. Boa observação. Essa ligação direta com o cliente final é inestimável. Absolutamente. Permite que as empresas sejam mais ágeis e respondam às exigências do mercado. Posso perceber porque é que isso seria tão apelativo, especialmente para marcas mais pequenas ou emergentes. definitivamente. Nivela o campo de jogo e dá-lhes uma oportunidade de lutar contra jogadores maiores estabelecidos. É uma ótima maneira de olhar para isso. Democratiza o acesso ao mercado num certo sentido. Precisamente. Abre novos caminhos para o empreendedorismo e a inovação. Gosto disso. Disrupção dos modelos tradicionais de distribuição através da tecnologia digital. Exatamente. A ascensão do comércio eletrónico permitiu realmente o florescimento deste modelo direto ao consumidor. Absolutamente. É uma mudança emocionante na forma como os bens e serviços são trazidos para o mercado. Não podia estar mais de acordo. E não se limita apenas aos produtos de consumo. Até as empresas B2B estão a adotar esta abordagem. Fascinante. Por isso, tem amplas aplicações em várias indústrias e setores. Definitivamente. O potencial para racionalizar as cadeias de abastecimento e melhorar a eficiência é enorme. Posso ver como isso seria um grande incentivo para as empresas. Acabar com os intermediários deve traduzir-se em poupanças de custos significativas. Exatamente. E essas poupanças podem ser repassadas aos consumidores sob a forma de preços mais baixos ou reinvestidas na qualidade do produto e na inovação. Uma situação em que todos ganham. Este modelo direto ao consumidor parece oferecer tantos benefícios convincentes. Não podia estar mais de acordo. É uma verdadeira virada de jogo que está a remodelar o panorama comercial. Absolutamente. Estou realmente intrigado com as possibilidades aqui. Abre tantas novas avenidas emocionantes. Fico feliz por poder despertar o teu interesse. Esta é definitivamente uma tendência de negócio emergente que vale a pena ficar de olho. Definitivamente. Estou ansioso para ver como continua a evoluir e a perturbar as normas tradicionais da indústria. O mesmo aqui. O futuro do comércio está a ser bastante fascinante. na verdade, é. Esta foi uma discussão maravilhosamente esclarecedora. John Estou satisfeito por poder fornecer algumas informações valiosas. O modelo directo-consumer é uma fronteira entusiasmante. Absolutamente. Deu-me muito em que pensar em termos das vantagens estratégicas que pode oferecer. Maravilhoso. Estou ansioso para ver como poderá ser capaz de alavancar este modelo nos seus próprios esforços. Eu também. Isto suscitou definitivamente algumas ideias criativas. Obrigado pela conversa instigante. John É um prazer. Ana Fico sempre feliz em discutir tendências e inovações empresariais emergentes. Fantástico. Tenho certeza de que voltaremos a visitar este tópico novamente em breve. Há muito mais para explorar. Concordo plenamente. O espaço direto ao consumidor está a evoluir rapidamente e as possibilidades são infinitas. Exatamente. Muito bem. É melhor eu ir embora. Mas esta foi uma discussão maravilhosamente esclarecedora. Fico feliz por poder ajudar. Tenha um bom resto de dia. Ana Lição 9 Preparação para o grande evento Sim. Ouvi dizer que vão acontecer na próxima semana. Está preparado para isso? Oh, absolutamente. Tenho feito a contagem decrescente dos dias e a ter a certeza de que está tudo em ordem. Fantástico. Fico muito feliz em ouvir isso. O que é que fizeram para se preparar? Bem, comecei por fazer uma lista de verificação detalhada para garantir que não me esqueço de nenhuma tarefa importante. Movimento inteligente. Ter um plano sólido é crucial quando se trata de grandes eventos. Exatamente. Tenho analisado meticulosamente cada item da lista, verificando um por um. Isso é fantástico. Em que tipo de tarefas têm vindo a concentrar-se até agora? Bem, tenho lidado com muitos dos elementos administrativos e logísticos, reservar o local, coordenar a restauração, organizar o transporte, esse tipo de coisa. Excelente. Esses detalhes dos bastidores são tão importantes. E quanto aos aspectos criativos? Oh, tenho-me divertido muito com o lado criativo. Tenho estado a debater temas, a desenhar os convites e a fazer a curadoria do entretenimento. maravilhoso. Parece que dedicou muito pensamento e esforço para criar a experiência geral. Absolutamente. Quero que seja verdadeiramente memorável para todos os que frequentam. Não tenho dúvidas de que será. A sua atenção ao detalhe e paixão por este evento é evidente. Obrigado, John. Estou tão entusiasmado por ver tudo acontecer na próxima semana. Posso imaginar. Todo esse trabalho árduo vai render muito bem. Espero que sim. Tem sido muito trabalho, mas estou confiante de que tudo valerá a pena. Tenho a certeza disso. Dedicou claramente tempo e energia para fazer disto um sucesso estrondoso. Agradeço que diga isso. Tem sido stressante às vezes, mas estou a tentar manter-me positivo e focado. É uma ótima atitude de se ter manter essa energia positiva será fundamental à medida que o grande dia se aproxima. Definitivamente. Sei que provavelmente haverá alguns soluços de última hora, mas estou preparado para lidar com eles graciosamente. Excelente mentalidade. As suas capacidades organizacionais e capacidade de resolução de problemas irão atendê-lo bem. Espero certamente que sim. No final do dia, só quero que todos tenham um tempo fantástico. Estou confiante de que o farão. A sua dedicação em criar uma experiência inesquecível é admirável. Obrigado. John, estou muito ansioso para partilhar este evento com a família e amigos. como deveria ser. Todo o seu trabalho duro vai resultar em algo verdadeiramente especial. Espero certamente que sim. Muito bem. É melhor eu voltar a finalizar mais alguns detalhes. Claro, não me deixe ficar com você. Tens uma grande semana pela frente, mas tens isto. Obrigado. John, agradeço o vosso encorajamento. Desejo-me sorte. Não precisa de sorte. Estás mais do que preparado. Vai, derruba-lhes. Ana. Lição 10 O legado de um vice-presidente. Posições. Foi vice-presidente de Ronald Reagan de 1981 a 1989 e passou a ter uma carreira política própria de destaque. Qual é a sua opinião sobre o legado dessa vice-presidência? É uma pergunta intrigante. John, a vice-presidência de George H.W. Bush foi certamente significativa na política americana moderna. Absolutamente. Como o braço direito de Reagan durante quase uma década, Bush desempenhou um papel fundamental na definição das políticas e prioridades da administração. Definitivamente. Trouxe para a mesa uma vasta experiência em política externa, o que se mostrou inestimável durante o seu tempo como VP. Concordado. A extensa experiência de Bush em diplomacia e segurança nacional, aperfeiçoada através de papéis como diretor da CIA, complementou realmente os pontos fortes de Reagan. Exatamente. Criou uma parceria potente que navegou pelo país através de alguns eventos e desafios globais críticos. Sem dúvida. A sua estreita relação de trabalho e o estilo de liderança colaborativa era uma marca registrada dessa administração. Definitivamente. E serviu de trampolim para a candidatar-se bem-sucedida de Bush à presidência apenas alguns anos depois. Absolutamente. A vice-presidência proporcionou-lhe uma experiência e exposição incomparáveis que o prepara para o cargo de topo. Precisamente. Conseguiu alavancar essa fundação para articular uma visão clara e convincente para o país. Exatamente. E a sua presidência, embora não isenta de controvérsias, é geralmente vista como uma presidência estável e pragmática. É uma avaliação justa. Manteve uma abordagem moderada, centrista que apelava a uma ampla faixa do eleitorado. Concordado. Bush conseguiu capitalizar a sua reputação de competência e bipartidarismo forjado durante os anos Reagan. Definitivamente. A sua capacidade de atravessar o corredor e construir coligações era uma marca do seu estilo político. Precisamente. Compreendeu a importância da colaboração e do compromisso num governo dividido. Absolutamente. Essa vontade de trabalhar com os democratas diferencia ou das políticas mais partidárias que se tornaram comuns nas últimas décadas. decisões. Exatamente. O legado de Bush enquanto estadista e construtor de consensos é admirável, mesmo que a sua presidência tivesse os seus desafios. Concordo plenamente. Ele exemplificou uma certa civilidade e pragmatismo na governação que hoje faz muita falta. Eu não poderia ter dito melhor. A parceria Bush-Regan e o seu impacto duradouro é certamente um capítulo fascinante da história política americana. Absolutamente. Fornece lições valiosas sobre o poder da colaboração e do bipartidarismo na liderança eficaz. Definitivamente. Estudar o seu exemplo poderia oferecer insights para navegar no cenário político polarizado que enfrentamos hoje. Exatamente. Há muito que podemos aprender com a sua abordagem colaborativa e compromisso com o bem maior. Absolutamente. É um legado digno de um exame e reflexão mais profundos. Concordo plenamente. Tem sido uma discussão instigante, John. Muito a ponderar aqui. Ainda bem que pude oferecer alguma coisa para pensar. A era Bush-Regan está certamente madura para uma maior exploração. Definitivamente. Estou ansioso para aprofundar este fascinante capítulo da política americana. Tal como eu, não há dúvida de que contém lições valiosas para os líderes de hoje e da manhã. não podia estar mais de acordo. Muito bem. Provavelmente devia ir embora. Mas esta foi uma ótima conversa. Absolutamente. Obrigado pela discussão envolvente, Ana. Gostei muito de explorar este tópico convosco. lição 11. Os tesouros do mar. Pérolas e conchas. O ouro real não vinha do seu reino. Foi encontrado nos rios da montanha e trazido para eles. Que curiosidade histórica! Absolutamente fascinante. John. não sabia que a riqueza destes reinos à beira-mar vinha muitas vezes de fontes mais interiores. Sim, é bastante notável. Estas civilizações costeiras conseguiram alavancar o seu acesso ao mar para acumular vastas riquezas. Isso faz todo o sentido. Podiam trocar pérolas, conchas e outros recursos marinhos pelos metais preciosos e pedras preciosas das regiões do interior. Exatamente. Foi uma troca mutuamente benéfica com os reinos à beira-mar a servirem de polos para este comércio lucrativo. Entendo. Eram essencialmente intermediários, facilitando o fluxo de bens valiosos entre a terra e o mar. Precisamente, a sua localização estratégica na costa deu-lhes o controle destas importantes rotas comerciais. Interessante. É incrível como conseguiram alavancar os seus recursos naturais e posicionamento geográfico para acumular tanta riqueza e poder. Absolutamente. O mar foi verdadeiramente a fonte da sua prosperidade e influência na região. É um exemplo fantástico de como o acesso aos recursos naturais pode moldar o desenvolvimento das civilizações. Definitivamente. O mar sempre foi uma fonte de recursos e oportunidades económicas para as comunidades costeiras. Sem dúvida. E a capacidade de aproveitar esses recursos marinhos foi provavelmente um dos principais impulsionadores do seu sucesso. Absolutamente. Pérolas, conchas e outras exportações baseadas no mar eram essencialmente a sua versão de petróleo ou ouro naqueles tempos. Que maneira perspicaz de olhar para isso? O mar era o seu recurso natural para extrair e comercializar. Precisamente. Deu-lhes uma vantagem económica distinta sobre os seus vizinhos mais sem litoral. Posso ver como isso lhes teria permitido acumular riqueza e poder significativos. O controle das rotas comerciais vitais é tão crucial. Exatamente. E com isso veio a capacidade de projetar influência, financiar grandes projetos de arquitetura e solidificar o seu estatuto. fascinante. Realmente destaca como o acesso aos recursos naturais pode moldar a paisagem geopolítica da época. Absolutamente. Estas civilizações à beira-mar conseguiram prosperar capitalizando a generosidade do mar. É um exemplo maravilhoso de como a geografia e as dotações naturais podem impactar profundamente o curso da história. Não podia estar mais de acordo. Há muito que o mar é uma fonte de prosperidade e de poder para as comunidades costeiras. Definitivamente. É uma lição histórica intrigante com relevância mesmo no mundo moderno. De facto, a capacidade de alavancar os recursos naturais para impulsionar a influência económica e política continua a ser crucial. Absolutamente. Esta discussão forneceu algumas perceções fascinantes sobre a interação dinâmica entre terra, mar e a ascensão das civilizações. Fico feliz por poder partilhar convosco este interessante bocado histórico. Ana, realça realmente a importância da geografia e dos recursos naturais. Definitivamente. É uma perspetiva que não tinha considerado antes, mas faz todo o sentido. Obrigado por me ter esclarecido sobre este assunto fascinante. O prazer é todo meu. Gostava sempre das nossas intercâmbios intelectuais envolventes sobre este tipo de tópicos históricos e geopolíticos. Aula 12 O fluxo e fluxo das zonas úmidas sazonais As áreas permanecem úmidas o ano todo, mas as piscinas mais rasas secam na estação seca. Uma parte da água foi drenada. É uma observação interessante sobre os ecossistemas das zonas úmidas. Absolutamente, John. A dinâmica entre zonas úmidas permanentes e sazonais é um tema fascinante. Realmente destaca a adaptabilidade destes ambientes únicos. Definitivamente, a capacidade de certas áreas reterem água durante todo o ano, enquanto outras experimentam um padrão mais cíclico, fala da complexidade destes sistemas. Exatamente. Esse delicado equilíbrio entre fontes de água perenes e efêmeras é o que permite que as zonas úmidas sustentem flora e fauna tão diversas. Precisamente, a secagem das piscinas mais rasas durante a estação seca é provavelmente um processo natural com o qual muitas espécies evoluíram para enfrentar. Exatamente. As espécies que podem prosperar nos habitats temporários podem aproveitar a generosidade sazonal quando as chuvas retornam. Absolutamente. É um testemunho da resiliência dos ecossistemas de zonas úmidas e das adaptações especializadas dos organismos que os habitam. Definitivamente. E o facto de parte da água ter sido drenada é uma consideração importante em termos de impacto humano nestes ambientes. Bom ponto. Alterar a hidrologia natural pode ter consequências significativas para o delicado equilíbrio destes sistemas. Absolutamente. A drenagem das zonas úmidas pode perturbar os padrões cíclicos dos quais muitas espécies dependem para a sua sobrevivência. Exatamente. Pode perturbar o equilíbrio afinado que permite a coexistência de zonas úmidas permanentes e sazonais. Precisamente. A manutenção da integridade destes ciclos naturais da água é crucial para preservar a saúde e a resiliência dos ecossistemas de zonas úmidas. definitivamente. É uma questão complexa que requer uma compreensão diferenciada dos processos interligados em jogo. Absolutamente. Qualquer intervenção humana deve ser cuidadosamente considerada e gerida para evitar consequências negativas não intencionais. bem dito. O fluxo e refluxo destas zonas úmidas sazonais é uma dança delicada que devemos seguir com cuidado quando tentamos influenciar. Definitivamente. É uma prova da notável adaptabilidade da natureza, mas também da fragilidade destes sistemas face às atividades humanas. Exatamente. A preservação do equilíbrio dinâmico entre zonas úmidas permanentes e efêmeras deveria ser uma prioridade para os esforços de conservação. Concordo plenamente. É uma área de estudo fascinante com implicações importantes na forma como tratamos estes preciosos recursos naturais. Absolutamente. Os insights que obtemos com a compreensão da ecologia das zonas úmidas sazonais podem informar práticas e políticas mais sustentáveis. Definitivamente. É uma questão complexa, mas que é criticamente importante à medida que procuramos coexistir mais harmoniosamente com o mundo natural. Bendito. Ana. Esta foi uma discussão maravilhosamente esclarecedora sobre o fluxo e refluxo das zonas úmidas sazonais. Obrigado. John. Gostava sempre das nossas conversas instigantes sobre os meandros dos sistemas ecológicos. O prazer é meu. Ana. Estes intercâmbios ajudam a aprofundar a minha própria compreensão destes complexos tópicos ambientais. Fico feliz que pudéssemos ter este diálogo envolvente. Há sempre mais a aprender quando se trata do mundo natural e do nosso papel nele. Não podia estar mais de acordo. Muito bem. Provavelmente devia deixá-lo ir embora, mas esta foi uma discussão maravilhosa. Abertura. 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 Obrigado.